Música Estamos na cidade de Martins, no Rio Grande do Norte, em cima dessa serra que mostra uma beleza fantástica aqui no Rio Grande do Norte. Veja como essa serra é linda! Vá se inscrevendo no nosso canal Brasil Alegre, deixe seu like e ative o sininho. Estamos aqui na entrada do Mirante Carranca. E na entrada tem coisa para oferecer aqui para os turistas que vierem aqui. Olha só os produtos da terra. Bom, aqui bem de frente do Mirante, aqui em Martins, está aqui Mirante do Carranca. Tem aqui as opções para os turistas que vêm de outros lugares fora da nossa região. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, meu amigo. E aqui tem bastante opção, né? Castanha, tem um bolinho de goma, tem um mel, tem café da terra, café produzido de Martins. Olha o cheiro. Cara, aqui é puro, natural mesmo, hein? É, café da terra. Isso aqui é? É batida. Batida, rapadura, né? É, tem um doce de jaca daqui de Martins. Doce de jaca. Doce de caju, cocada de jaca. Cocada de jaca? Caramba, rapaz. Cocada de jaca. E aqui quando os turistas vêm para cá, tem esse apetite, né? Também de comprar as levas. Farrava de Martins, ó. Farrava daqui mesmo, né? Daqui mesmo, ó. Certo. Lamparina aqui, ó. É o Nordeste. Chucário. Chucário, hein? Muitas pessoas levam essas... Levam? O pessoal gosta das coisas tradicionais, né? É, tradicional, chapézinho de couro, né? Aqui é para um recipiente para bebida, né? O meu primo tem um bom gosto, como você e demais que moram aqui, num lugar bonito desse. Bem aconchegante, o clima é legal. Tem essa beleza aqui do Mirante. Com certeza é um prazer de estar curtindo um feriado, né? Um final de semana aqui, né? É isso aí, meu amigo Zé Flávio. É isso aí, é isso aí. Olha só. Que coisa bacana, ó. Corinthians. Isso aqui são os artistas daqui. Caramba. Com o Cristo feito de madeira, né? Madeira, daquilo Martins. Beleza. Corrupiu, né? Deixa eu mandar aqui um abraço para Flávio Neto, né? Que é seu neto, meu primo. Celinha, Carlinhos. E como é o nome da sua filha? Cátia. Cátia. Um abraço aí. Olha aqui. A galera que já leva o kit aqui, ó. Leva aqui, ó. O kit da chachaça. Eita. Chaveiro de todos os tipos. Que uma faquinha tem aqui, ó. Já chegou uma cliente aí. Vamos entrar aqui no Mirante e ver mais outras opções que tem aqui em Martins. Estamos entrando no Mirante. Olha que beleza linda aí da Serra de Martins. Olha que maravilha aí. Aqui é Nordeste, aqui é Rio Grande do Norte, no Mirante do Carranca, na cidade de Martins. Que serra linda, que visagem bonita, viu? Que imagem linda, viu? Todos têm um prazer de vir aqui. Com certeza tem um bom gosto de voltar, né? Não é não, meu primo? Com certeza. Né? Quanto tempo tá morando aqui? 36 anos. 36 anos, né? 36 anos. Não se arrependeu da opção de vir morar aqui? De maneira nenhuma. Uma beleza dessa, né? Agradeço a Deus por morar em Martins. Beleza. É muito maravilhoso. O clima também é diferente, né? Nem parece que é o Nordeste. É uma coisa maravilhosa. Você, a noite aqui, é 18, 19 graus. É, eita. Mais ou menos. Você sabe dizer que cidade é aquela? Patu. Patu lá, né? Aqui, João Dias. João Dias. É. Aquela serra lá? É a serra mesmo, que é Patu e essa outra aqui é João Dias. João Dias. Essa cabeça é Martins mesmo. Ah, Martins é aí, né? Faz parte da serra de Martins. Faz parte, né? Que é a comunidade de Serra Nova. Certo. Além desse mirante, tem outro também, né? Tem mais quatro. É, quais são os outros? Tem a pedra... Hã? Tem o Manguilé. Manguilé, mim? Manguilé. Guilé. Mirante do canto. Do canto. É o mirante da poeira, que eles chamam mirante da poeira. Mirante da poeira. E tem o penhasco. Penhasco. Aqui tem muita opção para quem vem tirar um dia de folga, de lazer, né? Do feriado, final de semana, né? Com certeza. E tem também, estou sabendo, a caça de pedra. Caça de pedra. A caça de pedra, em breve, eu pretendo ir lá. Pretendo ir lá para registrar também. Diz que é muito bacana, né? Pode vir que a gente vai lá. Eu me levo lá com todo prazer. Beleza. Vamos dar uma voltinha no mirante. Vamos seguindo aqui dentro do mirante do Carranca, em Martins, né? Vamos seguindo, vendo as opções da beleza de usufruir deste lugar tão bonito. Estamos fazendo aqui, registrando pelo canal Brasil Alegre. Estou gostando aqui do local. Pretendo vir outras vezes. Aqui é o proprietário aí. Beleza? Ó, beleza. O cara só me conhecia aqui a primeira vez. É, a primeira vez. Muito bacana, viu? Eu tenho conhecimento que, com o Terrano, já veio casar aqui. A gente vai para o casamento aqui. Casamento, está vendo aí? A gente já ia casar aqui. Lá no sertão da Paraíba e veio para cá. Rapaz, sinceramente, a gente esquece os problemas que estão aqui. A beleza dessa. Que cidade é aquela, Zé Flávio? Lá embaixo? Lá é Frutuoso Gomes. Frutuoso Gomes. Tudo fica ali pertinho, né? Resenha da serra. Rapaz, dá para ver quanto é frio. Porque a gente vê meio azulado, assim, meio, né? Tipo a neve, né? Rapaz. É, realmente. Olha o paizão. Esse é o paizão, né? É. Eu fiquei sabendo que meu primo aqui, quem esteve com a mão na obra aqui, que, né? Você falou, acabou aqui. Ele que é? É. Carregado de obra. É, carregado de obra. E no bastidor. Ele que é encarregado de obra da Secretaria de Obras, de Martins, aqui, da Prefeitura, né? E no bastidor, a gente conversando. E ele que falou isso, não tinha colocado na gravação. Voltei a gravar, porque achei interessante. A gente gravou lá dentro e você não tem passado essa informação, né? Mas, rapaz, como foi que iniciou aí? Você falou que já terminou de noite. Há uns 24 anos atrás, eu construí isso aqui pela Prefeitura. A Prefeitura estava construindo dois mirantes. Esse e o outro lá no canto. E eu, por ser encarregado de obra da Prefeitura, foi quem acompanhei tudo com a equipe da Prefeitura, né? E eu lembro que esse mirante aqui, a inauguração marcada, não deu para terminar na data prevista. Não deu para terminar na data prevista. E a gente ficou aqui até a noite. Era a banda montando o palco para o show da inauguração. Antes de concluir, já estava? Porque a gente estava concluindo. Inclusive, quando a gente estava trabalhando aqui à noite para a conclusão da obra, a gente estava plantando essas caçoarinas aí, essas cerca-vivas aí. A gente estava terminando exatamente isso aí, plantando isso aí para o show acontecer. Foi mais ou menos assim. Rapaz, além desse aqui, você... Terminou no dia da inauguração. Foi, hein? E além desse aqui, tem outro que você também... O do canto. Colocou a mão na obra, né? O mirante do canto. Então, desde que conclui a questão de... Era ele quase concluindo e já tinha pessoas para cantar? Não, já. Já tinha... Era a gente terminando a conclusão da obra e a banda armando o palco para o show da noite, que era o show de inauguração, né? Então, a gente correndo, feito um rolo para concluir e a banda já aqui para tocar já. Mas graças a Deus deu tudo certo e terminamos na data prevista. Olha, não param de chegar a turista que quiser aqui, olha. Pegam a turista, chegam direto aqui, né? São de onde? Natal. Natal. Aí, a capital do Rio Grande do Norte, hein? Sempre vem, né? Distante, hein? Direto, 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 direto. Que bom. Fala, minha gente. Vai deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Olha, é importante que você que inscreve no nosso canal, ativando o sininho, você vai receber a notificação. Muitas pessoas não estão recebendo novos vídeos que a gente está postando, porque não está ativando o sininho. Está esquecendo de ativar o sininho. É importante deixar o like, se inscrever e o importante também é ativar o sininho. Estou aqui finalizando esse trabalho, essas passagens por aqui no Rio Grande do Norte, em Martins especialmente. Gostei muito desse passeio e registrando as belezas que tem aqui em Martins, com meu primo, Zé Flávio. Primo, foi um prazer me encontrar com você por aqui e me trazer até aqui. Seja bem-vindo a Martins. Obrigado, obrigado. Martins é uma cidade acolhedora. Com certeza. Você será muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.